Música Não sabemos o que tem de ativo Não sabemos explicar Não sabemos explicar Se o marco de libertador Será que existe alguma razão Na liberdade E não, para liberdade 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 Hoje em dia não vai ficar, não é que nem será chegada Hoje em dia não vai ficar, não é que nem será chegada Hoje em dia não vai ficar, não é que nem será chegada Se faz o que me pergunto, será que existe alguma razão? Hoje em dia não vai ficar, não é que nem será chegada Hoje em dia não vai ficar, não é que nem será chegada Hoje em dia não vai ficar, não é que nem será chegada Hoje em dia não vai ficar, não é que nem será chegada Hoje em dia não vai ficar, não é que nem será chegada Hoje em dia não vai ficar, não é que nem será chegada Hoje em dia não vai ficar, não é que nem será chegada Amém. Amém.